Web Cidades, a melhor cidade é a sua! Oi gente, hoje vamos falar de Quixadá, que é mais uma daquelas belas cidades cearenses, viu? Então se tá afim de passear ou morar nessa cidade, esse vídeo é pra você! Aqui no Web Cidades você vai conhecer muita coisa sobre esse importante município nordestino. Então aperte os cintos e vem comigo! Quixadá é um município brasileiro do estado do Ceará, sendo a maior cidade do sertão central. Hoje sua população é de cerca de 90 mil habitantes, porém na década de 1960 e 70, o município esteve na lista das 100 cidades mais populosas do Brasil. Atualmente, a cidade é uma ótima opção pra quem procura morar em uma cidade cearense. Isso porque além de possuir a maior renda per capita, Quixadá também é dona do melhor, Índice de Desenvolvimento Humano, do sertão central. O que mostra que o município oferece uma boa qualidade de vida a todos seus moradores. Quixadá também é uma das principais cidades turísticas do estado, sendo um destino muito procurado por quem gosta de atividades radicais e contato com a natureza. Um dos principais pontos turísticos da cidade é o Parque do Cedro. O local recebe muitos visitantes o ano todo, isso porque é lá que fica a formação rochosa mais conhecida da região, a Pedra Galinha Choca. Outro local de destaque na cidade é o famoso açude cedro, que é o primeiro açude construído no Brasil. O açude foi feito entre 1890 a 1906, por ordem de Dom Pedro II, devido a uma grande seca que o Ceará enfrentou naquela época. Ah, vale dizer que Quixadá também é conhecida por ser a terra de Raquel de Queiroz, a escritora que foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Apesar de ter nascido em Fortaleza, Raquel tinha uma forte relação com a cidade, e sempre ficava hospedada em sua propriedade na região, chamada Fazenda Não Me Deixes. Hoje em dia, o local se tornou uma opção turística muito visitada, preservando objetos que fizeram parte da vida da escritora. Além de tudo isso, Quixadá também é famosa por conta das formações rochosas que enfeitam a sua paisagem. Os chamados monolitos possuem diversos formatos, inclusive de animais como urso, leão, baleia, e muitos outros. Só que além de enfeitar a paisagem, essas pedras também são famosas devido aos relatos de óvnis nas redondezas. Na cidade muitos moradores dizem que por conta da energia que supostamente provém dessas rochas, a região seria visitada constantemente por seres interplanetários. Isso porque, segundo eles, essas pedras formam um círculo magnético, e de acordo com a teoria, faz a área ser ideal para o pouso de extraterrestres. Bom pessoal, se a história é verdadeira ou não, isso não sabemos. Porém, uma visita pra conhecer a cidade e toda a beleza dessas rochas, com certeza vale a pena, viu? Olá, pessoal, tchau. Olá, tchau. Olá. Olá, tchau. Olá, tchau. Olá, tchau. Casi a história, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, só uma coisinha, tá curtindo o vídeo? Então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Isso ajuda o conteúdo chegar a mais pessoas. Tchau, tchau. E se você sabe alguma informação legal sobre a cidade de hoje, avisa a gente aí nos comentários, tá? Aproveite também para se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Queremos você sempre aqui com a gente, viu?